Uou! Uou! Te peguei, Vera! Ufa, obrigada. Isso é mais difícil do que eu pensei. Ah, não para um gatunete faixa preta. Veja como eu faço e repita tudo o que eu fizer. Viu, Vera? Mole mole que nem Maria mole. Aguanta firme, Bi! A festa de aniversário da Vera. Hoje é festa, hoje é festa Para o meu aniversário celebrar Hoje é festa da minha Vera Uma festa especial que eu planejei Os meus amigos verem um grande bolo comer Melhor se apressar, pois temos muito a fazer Eu tô ficando bem, mas velha é tão bom crescer Bingo bango! Não se esqueça! Estarei lá em breve! É, maravilha! Vou criar um só pra ver Porque temos um bom gosto a comer Eu já tô tão ansioso pro presente entregar Com os guismos preparar um grande bolo pra essa Hoje eu quero ordenar que nós iremos criar Um grande dia especial pra nossa amiga tratar Hoje é festa A sua festa E eu quero estar com amigos em comum Ah, feliz aniversário, Vera! Ah, obrigada, Bi! Beleza, tá pronta pra um aniversário incrível? Mas é claro! Espera, eu tenho muita coisa pra fazer pra festa hoje Não tem não Porque eu preparei a festa toda Sério? Sim, é meu presente pra você Vou garantir que você tem o aniversário mais incrível de todos Não vai ter que fazer nadinha hoje, Vera Bi, você é o melhor Eu sei, mas temos aniversariedades pra fazer Vamos começar Hoje é festa A sua festa Hoje é festa A sua festa Hoje é festa A sua festa Pronta pra uma guloseima? Eu fiz algo mega especial Adivinha o que é? É você É! Eu os batizei de Bartow Biscoitos Tive a ideia me vendo no espelho Que parte devo comer primeiro? Minhas orelhas, claro Boa escolha Ei, isso tem gosto de... Moranguila Vamos ter um bolo de moranguila no meu aniversário? Vai ter que esperar pra saber Com geleia molengona e cobertura bolhosa? Uhum, é E como seu melhor amigo, é claro que eu sabia Que você ia querer esses sabores diferentes misturados Com certeza não é apenas um bolo básico de limaranga Ah, Bi, você me conhece tão bem Posso pegar sua facebolha emprestada pra uma não emergência de aniversário? Claro Aqui, come outro bato-biscoito Tenta fazer barulho enquanto come Assim tá bom? Griselda, responde minha facebolha Griselda, temos uma emergência de aniversário Não tem mais balões purpurinados? Não, temos que mudar o bolo de limaranga pra um bolo de moranguila com jalé molengona e cobertura bolhosa Isso não é problema, cozinhar não é difícil Tudo o que precisa é do toque delicado de uma princesa Mas você não tem uma receita Princesas não precisam de receitas Somos incríveis em tudo o que fazemos, certo, Grismos? Tá bom, mas não se esquece que o bolo é a parte mais importante da festa Óbvio, é por isso que eu tô encarregada dele Certo, Grismos, ouviram o Bartobi? Limaranga tá fora e moranguila com geleia molengona e cobertura bolhosa tá dentro Cadê meu pó de fermento super rápido? Vamos por mais, mas é melhor Oi, e aí, gente, tudo certo com a decoração? Tá bom, beleza, já falo com vocês Todos a bordo do expresso de aniversário da Cidade do Cogumelo Fala aí, tá todo mundo a caminho? Claro, e na hora certinha Ótimo Oi, Bingo Bango Você sabe o caminho, não é? Vira à esquerda na floresta sem fim É isso aí Ah, tá bom, eu vou entender isso como um sim Quem aqui quer almoçar sorvete? Almoçar sorvete? Podemos fazer isso? Claro, é o seu aniversário Vamos botar pra gelar com sorvete no seu almoço de aniversário Perfeito, pronto para assar Ah, o que estão fazendo aí? Tem licença, isso precisa do toque delicado de uma princesa Cozinhar seria difícil se eu não fosse tão boa Tá bom, Bartleby Acho que não precisa de mais Só mais uma coisinha pra terminar Um biscoito fissipuf Uou! Uou! Não! Uou! 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 Agora eu não posso usar essa roupa na festa Ah, você não ia usar isso mesmo porque nós vamos te arrumar uma roupa nova É sério? Mas só depois de você terminar seu sorvete Desafio aceito Uou! Oh, não menina não! Assim não vai servir Temos que fazer dele um estouro Por quê? Todos juntos Mas é melhor Aniversário! 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 Nada vai impedir esse ônibus Expresso de chegar à festa de aniversário da Vera Tirando essa gosma que é deliciosa Ei! Qual é o problema? Eu tenho que chegar no aniversário da Vera Com licença Eu tenho uma festa pra ir Quando me seguirei frente É, o que tá acontecendo? Beleza Este é perfeito Pronto pra ver meu novo traje de aniversário? É bonitinho como o meu Eu adorei! Com esse traje fabuloso Você será a sensação da festa O que é isso? Eu não sei Mas é melhor a gente dar uma olhada O que tá acontecendo? Um engarrafamento? O ônibus da festa da Vera Ah, olá O ônibus da cidade arco-íris Não devia estar a caminho de um lugar muito importante? Talvez? Sim, eu deveria Mas como você pode ver? Eu estou preso nesta goma que é deliciosa Hum, ela tem um cheiro gostoso Ela é gostosa E tem gosto de cobertura bolhosa Griselda Isso já é molengão o bastante pra degustadores de bolos comuns Mas esse bolo tem que ser molengão ao nível de uma princesa Mas é melhor O Rei Griselda Soube de algum engarrafamento por causa de cobertura bolhosa? Bartobi, estou fazendo o bolo mais importante da minha carreira Preciso de espaço Falo com você depois Mas... mas... Tchau, senhor! Onde estávamos? Ah, é! Aniversário! 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 An Espero que as criaturas da floresta estejam bem Tenho certeza de que elas estão muito bem Não precisa salvar o dia no seu aniversário, precisa? Não sei, Bi, mas vamos dar uma olhada de qualquer forma O que aconteceu? Está tudo bem? Essa árvore está bloqueando o caminho de vocês? Talvez nós possamos mudá-la de lugar Ah, Vera, isso pode esperar Ainda temos aquele engarrafamento gosmento para resolver Mas se não ajudarmos, ninguém vai poder vir pela floresta Bingo, bango, decoração da festa? Vamos tirar essa árvore daqui É assim que se faz É pesado demais Isso não está funcionando Hora da ajuda dos desejos Para a árvore dos desejos Zee! Feliz aniversário, Vera Eu não esperava ver você antes da sua festa A festa vai ter que esperar, Zee Houve algum tipo de terremoto É, nós sentimos daqui de cima também Derrubou árvores na floresta sem fim e ninguém pode passar Tem um problema com Groot na cidade de arco-íris Um problema com Groot e gosma E está causando um grande engarrafamento Ah, isso parece muito sério Vamos sentar? E pensar a respeito Tá legal, Vera Como a árvore dos desejos pode ajudá-la? Bem, primeiro precisamos colocar as árvores de pé na floresta sem fim Isso, sem esquecer que elas são super pesadas E depois, nós temos que tirar a gosma das ruas da cidade arco-íris A árvore dos desejos te ouviu, Vera Está na hora de receber seus três desejos Estou pronta Árvore dos desejos, árvore dos desejos Você poderia os seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Quebrador! Poderes mágicos para mim Vera, esses desejos são incríveis Vamos ver o que a Enciclopédia dos desejos diz sobre eles O primeiro é o levantador Levantador Este desejo é incrivelmente forte Pode levantar qualquer coisa que pôr em cima dele Basta girá-lo Nossa, levantador, pode nos ajudar a pôr todas as árvores de pé de novo? Levantador O próximo é o soprador Este desejo pode soprar ar em qualquer coisa Como um pneu vazio Ou um buquê de balões Ou uma gosma gigante Como a que está causando o engarrafamento Talvez o soprador possa transformá-la numa bolha e fazê-la flutuar Soprador! Ah, vocês vão adorar esse Conheçam o quebrador Um dos mais poderosos desejos de todos Quebrador! O quebrador é um desejo rompedor Que pode ajudar a quebrar coisas grandes em pedacinhos Nossa, eu ainda não faço a menor ideia como é que eu vou usar esse quebrador Mas eu sei que vai ficar um arraso Su-zi-p-zá Na mochila já podem entrar Obrigada, Zee Tchau, Zee Boa sorte pros dois Certo Voltamos Obrigada por esperar Vamos ver se conseguimos tirar essa árvore da estrada Hora do meu primeiro desejo Zip zap zu Eu escolho você Acorde, levantador Vem meu desejo conceder Olá, levantador Levantador Tá vendo essa árvore caída? Precisamos de você pra levantá-la de novo O que vai liberar o caminho e deixar todos irem pra onde tem que ir Ai, eu tô tão animado pra liberar o caminho deles Vai, levantador Já pode descer, levantador Beleza Vamos liberar o resto deste caminho Obrigada, levantador Você já pode voltar Vamos, Bi Nós temos que voltar para a cidade arco-íris e resolver aquela bagunça gosmenta Aniversário, 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 aniversário Meus lábios racharam de tanto a cozinhar Ah, o que é mais importante do que cuidar da minha pele? Oi, gente Pera, graças aos céus Acho que não consigo comer mais essa gosma deliciosa Certo Hora do meu segundo desejo Zip zap zu Eu escolho você Acorde, soprador Vem meu desejo conceder Oi, soprador Soprador Aquela gosma gigante grudou nos nossos amigos Nos ajuda a limpá-la Soprador Ótimo Aposto que podemos transformar essa gosma numa grande bolha Poder, soprador? Vai! Viva! Pô, pra bom Obrigada, soprador Isso foi mesmo um estouro Pode voltar para a mochila Obrigado, Vera Até mais tarde De nada Tchau Eu esperava que você não tivesse que salvar o dia hoje Mas você resolveu aquilo bem fácil Resolvi, não foi? Oi, Griselda Ah, Vera Te desejo um aniversário muito feliz Ah, obrigada, Griselda Posso falar com o Bartobi de um assunto nada relacionado a bolos? Claro que sim Tá bom, o que foi, Griselda? Bartobi, esse bolo não tá fazendo nada do que eu disse pra ele fazer Para! Não! Bolo mal! Não queria ouvir as palavras bolo e mal na mesma frase O que tá acontecendo? Bom, nem sempre mais é o melhor A camada do bolo de moranguil está um bocado maior do que eu esperava Tipo, ups, tá tão grande que vamos comer bolo por uma semana Está mais pra... Ups, está grande demais pro forno E pra cozinha E talvez pra casa Ah, bem rápido Não sei se vou conseguir segurar por muito tempo O que foi isso? Isso é um... Bolo de aniversário super grande? Um bolo de aniversário propositalmente super grande Oh, não precisava Eu não precisava mesmo Ah, deve ser pra mim Bartleby, aconteceu algo muito estranho Estou suspenso neste delicioso bolo de moranguilha Eu já fiquei preso em engarrafamentos antes Mas nunca fiquei preso numa geleia Este bolo vai direto pra escola de obediência do Frook Alguém pega o bolo de moranguilha Alguém pega o bolo de moranguilha Alguém precisa moranguilha Socorro! Oi, Bi Oi, Vera Pode ter um pequeno problema com a festa Ah, quer dizer aquele bolo de aniversário gigante Que caiu na Cidade Cogumelo e prendeu todos os nossos convidados Em sua cobertura deliciosa? Aham. Não era parte do meu plano. Vera, odeio estragar o dia, mas acho que preciso de ajuda. Tá tudo bem. Ajudar as pessoas é o que eu mais gosto de fazer. Ô, Felpudo! Oi, Felpudo. Temos um problema com um bolo. Para a Cidade Cogumelo. Esse bolo é enorme. E parece delicioso também. O que acha de abrirmos caminho comendo? Para mim, tudo bem. Ah, isso soa delicioso. Mas pode demorar. É hora do meu terceiro desejo. Zip, zap, zoo. Eu escolho você. Acorde, Quebrador. Vem meu desejo conceder. Oi, Quebrador. Temos um problema gigante com um bolo. Pode nos ajudar? Quebrador! Pronto, Quebrador. Quebrador! Estamos torcendo por você, Quebrador. Quebrador! Beleza. Agora espere o meu sinal. Contando. Três, dois, um. Vai, Quebrador! Quebrador! Aniversário, aniversário, aniversário! Aniversário, aniversário, aniversário! Última parada, hora da festa! Ah, meus bigodes de gatinho arco-íris. Isso é incrível. É tão... É a melhor coisa que eu já vi. Vamos começar essa festa. Então, acho que vou deixar o planejamento da festa com você ano que vem. O que quer dizer, Bartleby? Bom, é que nada funcionou do jeito que eu queria. E além disso, não tem seu bolo. Bartleby, eu tive o dia mais incrível. Principalmente porque passei ele com você. Eu adorei o piquenique, o sorvete no almoço. E adorei a minha roupa. Tudo o que você fez hoje veio do seu coração. E este foi o melhor aniversário de todos. O quê? Cupcakes! Bartleby, está chovendo cupcakes. Acho que ninguém nunca organizou uma festa de aniversário como essa. Quebrador! Mandou bem, quebrador. Suze e pizar para a mochila já podem voltar. Feliz aniversário, Vera! Bela festa de aniversário! Esta festa está incrível! Obrigada, pessoal. E isso ainda mais que a melhor festa de aniversário de todas. E tudo graças ao Bartleby. Muito bem, Bartleby! Ah, que é isso? Obrigado, Vera. Você merece... Ah, Vera! Ué, onde ela foi? E agora, para entreter os convidados... Me deixem apresentar a vocês a nossa grande convidada de honra! Então, comecem a bater palmas para aniversariante e amiga preferida do reino do arco-íris, a Vera! Viva Fufruque! Ah, ah, ah! Isso! A tenda está armada! E só levou... Dez tentativas! Eu sou o incrível! Bom trabalho, Bartleby! Aí, esqueci que você estava aí dentro, Vera. Foi mal. Obrigada, Bartleby. Já arrumei os sacos de dormir. Esse lugar é tão lindo. Não tem nada melhor do que... A Glampar! A Glampar? Tcharam! Acampamento Glamouroso. Tudo que a Grisalda fala, ela bota Glamouroso no nome. Ainda não acredito que ela aceitou vir com a gente. Tem sujeira ali. Olha, Grisalda, o acampamento não devia ter luxo, né? Oh, acredite em mim, eu sei. Não pude nem trazer a minha espuma de banho brilhante. Isso não é certo, não é, Fruque? Um cachorrinho. É exatamente o que eu preciso para encontrar o meu grande tesouro perdido. Quem quer um lanchinho? Eu trouxe... Sanduíches brilhantes? Quem trouxe isso? Estes são os brilhoíches. Eles são gostosos e clamorosos. Eu vou dar para o meu Fruquezinho. Ele adora. Hora do petisco! Fruque! Aglampadores não fogem! Aqui! Fipa, um fofinho não há nada melhor do que um cachorrinho, não há nada melhor. Com o seu faro poderoso, você vai encontrar o meu tesouro. Vai pegar seu brilho-oíche! Fruquezinho, volte aqui! Ah, coça de baba. Com certeza ele entrou aqui. Não! O meu Fruquezinho vai se perder neste grande, horrível e nojento. Labirinto! É um labirinto! E não é nojento. Ele é uma gracinha e vocês não podem entrar. Não se preocupe, Vera. Eu vou encontrar aquela pequena máquina de babá. Eu acho. Eu acho. Quem é você? Tá na cara que nunca ouviram falar do labirinto do Troll antes. Nós somos duendes. Aliás, quando eu não tô protegendo esse labirinto, eu sou um cara bem legal. Por que alguém construiria algo tão... não clamoroso? Para esconder o meu tesouro precioso daqueles que pretendem roubá-lo. Mas agora o meu tesouro precioso está lá. Por uma boa razão. Que fica entre eu, você e as árvores. Eu deixei esse labirinto tão grande e traiçoeiro que ninguém poderá encontrar o meu tesouro. Nem mesmo eu. Mas um cachorrinho com um faro poderoso... O seu cachorrinho com certeza vai encontrar o meu tesouro. Senhor Troll, os nossos amigos estão lá dentro agora. Nós temos que encontrá-los. Tá legal, mas a única forma de entrarem no meu labirinto é resolvendo uma charada. Quantas das amoras que guardo em minhas cestas, vocês conseguem comer antes dos seus estômagos não estarem mais vazios? Ah, vamos descobrir. Calma, Griselda. Temos que contá-las uma a uma enquanto você as come. Uma a uma. A resposta é uma. O quê? Isso não é certo. Eu já comi muito mais do que uma berry. A charada diz, quantas amoras conseguimos comer antes que os nossos estômagos não estejam mais vazios? Se você comer uma berry, o seu estômago não estará mais vazio. Charada resolvida. A resposta está correta. Vocês podem entrar. Mas primeiro, deixem-me apresentar o meu labirinto. Uau. Uau. Fantástico, não é mesmo? Com um corredor eu faço mais corredores. Então faço mais portas surgirem. Em breve tudo estará ainda mais confuso e estranho. E no fim, como as duas estarão... Perdidas. Sem esperanças. Como eu disse, vocês têm permissão para entrar. Mas não significa que vocês conseguirão ficar lá dentro. Eu fiquei todo arrepiado só de dizer isso. Sou um duende e tanto, né? O que vamos fazer, Vera? Não encontraremos o Frook e o Bartobi neste labirinto. Não se preocupe, Griselda. Nós vamos tirar eles de lá. Mas vamos precisar da ajuda dos desejos. Se você vai para a Árvore dos Desejos, eu também vou. Pode apostar que vai. A única forma de conseguirmos é trabalhando juntas. O Felpudo! Para a Árvore dos Desejos, Felpudo! Vai devagar! Yeah! Opa! Zee! Tem alguém em casa? Zee! Oi, Vera e Griselda. Os Desejos e eu estamos acampando. Esses três ganharão medalha de honra ao mérito. Acampar é muito divertido. Vamos mesmo continuar falando disso? Acampar saiu de moda há cinco minutos. Na verdade, não viemos aqui pelo acampamento. Viemos pelo labirinto. Pelo labirinto? Hum! Eu amo quebra-cabeças. Parece divertido. Um labirinto gigante! E o Frook e o Bartobi estão presos nele! Ah! Isso não parece nada divertido. Vamos sentar e pensar sobre isso. Não obrigada. Princesas não sentam em cogumelos. Ai! Me põe no chão! Fique calma! Você vai ficar bem! O cogumelo já vai descer! Alguma hora. Como a Árvore dos Desejos pode ajudá-la? Bom, esse labirinto é muito grande. E tem portas que se abrem para todos os lados. Precisamos de um desejo que nos ajude a não nos perder. Socorro! Tô presa aqui em cima! Presa? É isso! Se eles estão presos no labirinto, precisamos de um desejo que os desprendam de lá. Obrigada, Griselda. Não! De nada! A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera. Está na hora de conseguir seus três desejos. Estou pronta! Árvore dos Desejos! Árvore dos Desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Ei! Conceder! Conceder, sim! Três desejos para mim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Poderes mágicos para mim Vejam só que desejos fantásticos. O que a Enciclopédia dos Desejos diz sobre eles? O seu primeiro desejo... É o pontinho. Ele marca pontinhos no chão enquanto caminha. Perfeito! Podemos usar o pontinho para marcar o caminho pelo labirinto e assim não nos perdemos. É só seguir os pontinhos. O pontinho é fabuloso! Isso sim, é um desejo com estilo! O seu segundo desejo é... O lançador. Esse desejo possui uma corda muito útil para escalar as coisas ou quando se precisa juntar algo. Ele pode nos ajudar a sair caso a gente caia em algum buraco. E por último, você tem... O lentinho. Ele de fato é um desejo raro e bem incomum. Esse desejo pode deixar qualquer coisa mais lenta. Isso é incrível! Só não sei como deixar tudo lento. Pode nos ajudar a resgatar nossos amigos. Tenho certeza que vai descobrir, Vera. Tenho que concordar. Estou sempre certa. Obrigada, Zee. E obrigada, Árvore dos Desejos, por seus desejos conceder. Tchau, Zee. Divirta-se com seu acampamento ou sei lá. Boa sorte, meninas. Só tomem cuidado para não... terem labirintite. Fruki! Fruki! Ah! Mas o que foi isso? Como eu vou sair daqui? Ah, tenho que te avisar. Minhas habilidades de gato ninja são incríveis. Fruki! Ah, como eu estou feliz em te ver! Ah, eu estava feliz em te ver. Ah, tá legal. Vamos sair daqui com muito cuidado. Este labirinto está repleto de... Armadinhas! Corre! Ah, é. Estamos presos. Obrigada, Felpudo. Quem é? Ei! Vocês duas, voltem aqui! Fruki, temos que sair desse labirinto. Rápido, me dê apoio. Fruki? Fruki, não é hora de ficar. Abaixado? É, você conseguiu. Se abaixar foi uma ótima ideia. Espere por mim! Espere por mim! Espere por mim! Você ouviu isso? É o Bartolby! Estamos indo para o lado certo! Mas como vamos continuar indo para o lado certo? Aqui tem tantos corredores! Trabalhando juntas para descobrir o corredor certo. Mas antes de irmos longe demais, vamos garantir que a gente encontre a saída desse labirinto. Zip, zap, zupe, eu escolho você! Acorde, Pontinho! Vem o desejo no CD! Oi, Pontinho. Você pode deixar uma trilha de pontinhos por onde a gente passar? Robo! Ui, Pontinhos Rosa Choque! Parece até que já me conhece. Fruki, onde você está? Bartolby! Muito esperto! O troll bom que existe em mim diz para eu deixar esses pontinhos, mas preciso daquele cachorro para encontrar o meu tesouro perdido. Então, o troll mal ganhou! Oh! 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 Nós vamos andar para sempre! Por que sempre acontece isso comigo? Griselda, olha! Você já caiu aqui antes Então quer dizer que já estivemos aqui antes Nós estávamos andando em círculos Fala sério, como isso é possível? Eu não sei O pontinho está marcando o caminho Então teríamos notado Aquele troll está roubando os nossos pontinhos Hum, ele é muito trapaceiro Sem os pontinhos para nos mostrar onde estivemos Nunca vamos sair daqui Vamos resolver isso mais tarde Agora temos que parar o troll antes que ele pare a gente Pontinho, você consegue fazer para a gente um ponto gigante? Obrigada, pontinho Aquele troll vai se atrapalhar todo Quando tentar pegar esse ponto gigante Vamos! Um ponto gigante? Isso não vai, isso não vai me impedir! Luke, espera aí Nunca vamos sair desse labirinto se você ficar preso Então eu vou primeiro e você depois Não escutou o que eu disse? Ah, troll! Ai, é só uma porta com o desenho de um troll Ih! Ah, troll! Ai, é só outra porta estranha pintada E essa é bem mais feia do que a outra Ouço isso o tempo todo Para continuar andando pelo meu labirinto Terão que responder outra charada Se vocês não resolverem minha charada Até que este bebedouro de pássaros toque o chão Vocês terão que deixar meu labirinto Para sempre Pode nos dizer sua charada, senhor troll Estamos prontas Faço parte do pássaro Por mais que com ele eu não esteja Posso tocar a água E ainda assim me mantenho seca O que eu sou? Uau! Pode tocar a água E ainda assim se mantém seca? Deve ser a axila fedorenta Ai, eu não consigo ver daqui Rápido, temos que pegar o pássaro Esse pássaro é rápido demais Teremos sorte se ao menos tocássemos a sombra dele Sombra? O pássaro está no céu Mas a sombra dele está no chão E a sombra do pássaro pode tocar a água E mesmo assim não se molha Já sei qual é a resposta Você é uma sombra Charada resolvida Mais uma vez Vocês podem passar De novo Mas estarei perto E lhes darei novas charadas Até que vocês finalmente errem Até mais tarde Quer dizer Até mais tarde Como iremos fazer Para impedir que esse troll impeça a gente? Vamos pensar sobre isso Precisamos nos afastar dele Mas ele conhece esse labirinto de core salteado É, ele é bem escorregadinho Então temos que deixá-lo lento o bastante Para conseguirmos pegar o Fruc e o Bartobi E eu tenho o desejo certo O Lentinho Adivinha quem voltou? Espera só um pouquinho Vip, zap, zupe, eu escolho você Acorde, Lentinho Vem meu desejo conceder Oi, Lentinho Vamos dar uma lição Nesse troll charlatão Aqui vai minha próxima charada O que sobe no ar Mas nunca cai no sol Você Tchauzinho Seu Lentrol Fique com ele, Lentinho E o mantenha o mais lento possível Obrigada Por aqui Uou Você não podia ter esperado Até eu ter passado o primeiro Princesas, primeiro Você sabe disso A coleira do Fruc Me lembro de mandar os crismos lavar essa coleira Fruc Onde você está, meu babador de coleira real? Babando em cima de mim Bem aqui Onde quer que aqui seja Porto B, estamos indo Preciso impedir isto Fruc Estamos indo Marta ouvir Fera Qual é o problema desse labirinto maluco? Isso é tão frustrante Fruc Não, não é hora de ficar Espera Está agachado que nem daquela vez Continua Encontre a armadilha, garotão Você conseguiu Ah, ah Fruc Bartleby? Fera Eu estou tão feliz de ver você Sentiu minha falta? Mas é claro, Bartleby Vocês estão bem? Sim Mas estamos presos aqui O Fruc parece estar afim de me dar os beijinhos babados Ah Socorro Vamos te tirar daí agora Lentinho Essa não Seu poder acabou Isso quer dizer Sou eu de novo E já chega de charadas pra vocês Eu vou expulsar as duas do meu labirinto agora Espera um pouquinho Esse poço aqui Agora eu estou me lembrando Foi aqui que eu escondi o meu tesouro O cachorrinho o encontrou Minha bengala mágica Porcaria Não posso tirá-los do poço sem a minha bengala Eu não vou sair desse labirinto horrível sem o meu Fruczinho Você me entendeu? Sim Nossa, você seria uma ótima troll de labirinto, sabia disso? Não se preocupe Tenho um desejo que vai tirar o Fruc e o Bartobi desse buraco Vip, zap, zupe, eu escolho você Acorde, lançador Vem, meu desejo conceder Oi, lançador Preciso que você me ajude a puxar os meus amigos desse buraco Pode nos ajudar? Sim Vai, 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 lançador Agarrem-se na corda Entendido Por que nós estamos nos movendo? Fruc, larga logo essa coisa Não, esse é o meu tesouro Traz pra mim Assim não vamos conseguir tirar os nossos amigos desse buraco Porque seu tesouro está preso lá Isso tudo é minha culpa Eu preciso consertar isso Eu estou indo aí pra te salvar, cachorrinho E me salvar também Prontinho Isso Porcaria Agora eu preciso de uma bengala nova Eu não sou forte o bastante pra fazer isso sozinho É, esse cachorro tem dentes de aço Senhor troll Podemos trabalhar juntos para consertar essa bagunça Quer que a gente trabalhe com ele? Ele tentou nos impedir o dia todo A única forma de salvarmos os nossos amigos é trabalhando juntos, Griselda Vamos nessa Tá pronto, lançador Pronta, Griselda Aham Pensei que trabalhar juntos não significasse ter que pôr as mãos desses pés imundos Eca Mas eu lavei eles ano passado Ah 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 Isso nunca é bom Ah Oh, oh Não Pegue minha mão Vamos lá, máquina de babá Vamos Nessa Puxe comigo, lançador Nós vamos conseguir Nós conseguimos Bom trabalho, lançador Ah, fruquezinho Ai, o meu tesourinho Obrigado, 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 pessoal Conseguimos porque trabalhamos juntos Sabia que conseguiríamos O seu tesouro é um osso pra cachorro? É, um osso pra cachorro Por isso eu precisava de um cachorro pra encontrá-lo Ah, você fez o meu fruquezinho Passar por tudo isso só por causa de um ossinho brilhante pra cachorros? Você é mal pra cachorro Ah, vocês têm razão Hoje eu agi como um troll mau e egoísta Mas, é que eu queria impedir que as pessoas entrassem no meu labirinto e se perdessem Eu espero que possam me perdoar Ai, que isso é pra você Mesmo dizendo ser um troll malvado Acho que você é um troll bem legal Você abriu mão do seu tesouro pelo meu tesouro Bom, e quem consegue resistir a essa gracinha aqui? Seria legal se você visitasse o fruquezinho de vez em quando Sério? Obrigado, obrigado Abraço real em grupo Ah, como a gente sai daqui? Sigam aquele super florejador É, aglampar O que é aglampar? É brilhante, você vai gostar Vamos lançar! Os Gatonetes Braço esquerdo Roxo Quer dizer que eu tenho que pôr minha mão bem ali Isso é... não é possível O que é isso, Bi? É um rato mensagem Um rato mensagem? Ah, ele deve ter uma mensagem secreta pra mim Uau! Te peguei, ratinho Ah, o quê? Ah, te peguei Uau! Tadãn! Qual é a mensagem? De quem é? O grupo mais secreto de todos Os Gatonetes Gato o quê? Os Gatonetes Mestre Bartleby Os Gatonetes querem a sua presença Siga o rato mensagem Até o dojo dos Gatonetes Vamos lá, Viara, corre! Vai com calma, Bartleby! Não podemos perdê-los de vista Temos que chegar No dojo O que é um dojo? É um lugar onde os gatinhos treinam Pra se tornarem Super Ninjas Ah, eu fiz de propósito Você vai ser um gato ninja? Ah, bem, sabe Eu já sou É, bem, um aprendiz. Eu ainda estou na faixa amarela, o que quer dizer que eu ainda estou no começo. Agora eu quero pegar a minha faixa vermelha. Não importa o tempo que demore. Demora muito? Isso quer dizer que você ficará longe por muito tempo? Bem, mas eu vou voltar com os meus novos movimentos ninjas, sabe? Tipo, raiá, miau, uéu, entendeu? Tá bom, esses movimentos são bem legais. Não, nós perdemos o rato mensagem? Não, 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 a gente não perdeu ele. Nós já chegamos. Os Gatonetes? Oi, eu sou a Vera. E vocês conhecem o Bartolby? Eu sou a Sombra. Eu sou o Garra Cinzenta. Bem-vindos ao Dojo Secreto dos Gatonetes. A faixa vermelha, a faixa vermelha, eu vou pegar a faixa vermelha. Só se você passar em todos os nossos testes. Até lá, diga adeus à sua amiga. Ah, tá. Vão sentir sua falta. Eu também, Bi. Mas eu sei que se sairá bem. Ah. Até logo, amiga. Nos vemos em breve. Oi, fofinhos. Vocês moram aqui? Eu amei o barulho do rio. Eu tô esperando meu amigo Bartolby. Mas acho que vai demorar um pouco. Ele tá treinando pra ser um gato ninja. O dojo negro é onde os gatos treinam a sua força, equilíbrio e concentração. O treinamento aguarda por você. Nós, gatonetes, nada tememos. Como sombra, desaparecemos. Nosso equilíbrio é de arrasar. Tome cuidado, vai se machucar. Essa doeu. Nada vai nos distrair. Concentrado deverá seguir. Então aprenda a bartolby. E você será um gatonete. Ah, eu consegui. Eu fiz a cauda gancho. Vocês viram? Quem conseguiu, eu. Agora volte aqui pra cima. Meia volta, conta. Eu tô bem. Eu tô bem. Tenho certeza que sim. Mais uma vez. Vamos jogar um, dois, três. Jogando, jogando mais uma vez. Vamos jogar um, dois, três. Jogando, jogando mais uma vez. 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 Jogando mais uma vez. Uou! Poxa, o rio não deveria estar assim. O que houve? O que tá acontecendo? Não! Sua casa tá cheia d'água. Não se preocupe, amiguinho. Nós vamos achar uma solução. Concentre-se. Concentração, Bartleby. Vamos lá. Tem algo errado na floresta. Vou dar uma olhada por aí. Mais uma vez. Rápido, pessoal. De onde esta água toda está vindo? Parece que ele vai entrar, hein? Uau! Era opção! Eu tenho que parar com essa erupção antes que num de tudo. Essa madeira... É muito pesada. Mas esse cogumelo deve resolver. Pronto. Ai, essa não! Cogumelo voador? Isso é muito estranho. Isso não funcionou. Eu não consigo resolver isso sozinha. Eu preciso muito da ajuda dos desejos. Felpudo! Para a Árvore dos Desejos, por favor. Onde a Vera está indo? Espero que ela esteja bem. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que chegar uma coisa fora do dojo. Você pode sair a hora que quiser. Mas, uma vez que sair, não pode mais voltar. O dojo dos Gatonetes vai desaparecer assim que você sair. Sem dojo? Não. Sem faixa vermelha? Sem faixa vermelha? Sem faixa vermelha? Eu tenho certeza que está tudo bem. Eu devo estar me preocupando à toa. É, é isso. Eu devo estar me preocupando à toa. Obrigada, Felpudo. Prontos? Sigam-me. Perfeito. Uau! Eles são ótimos! Tó! Oi, Vera. Hoje eu estou testando a habilidade musical dos desejos. Vai. Tenta você. Bravo! Obrigado, desejos. A gente continua mais tarde. Ah, onde está o Bartobi hoje? Ah, ele está com alguns amigos da floresta, treinando algumas coisas de gato. Você quer dizer os Gatonetes? Você sabe sobre os Gatonetes? A tribo secreta de Gatos Ninja? Mas é claro. É por isso que eu estou aqui. O rio perto do dojo está transbordando e inundando a casa de todas as criaturas da floresta. Tenho certeza que vamos achar uma solução. Vamos sentar e pensar. Isso parece sério. E é. Eu estava na beira do rio e perto do dojo. E do nada... Bom! Uma erupção de água começou por todo lado. Fascinante. Tem água por todo lado. Então eu preciso de um desejo. Para me ajudar e depois descobrir de onde toda essa água está vindo. A árvore dos desejos te escutou, Vera. Está na hora de conseguir seus três desejos. Estou pronta. Árvore dos desejos, árvore dos desejos. Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim. Três desejos para mim. Conceder, conceder sim. Poderes mágicos para mim. Poderes mágicos para mim. Esse som é mesmo fabuloso. Que desejos maravilhosos. Vamos olhar a enciclopédia dos desejos. Seu primeiro desejo é o aumentador. Interessante. O quê? Me fala. Ele consegue fazer qualquer vegetação crescer. Fazer o quê? Vegetação? Isso mesmo. Vegetação. Tipo plantas e vegetais. Tem um monte de plantas na floresta. Eu posso fazer uma crescer e parar a erupção. Agora seu segundo desejo é o bolha. Hum, escuta só. Ele é um desejo nadador e te permite respirar embaixo d'água. Perfeito! Se eu tenho que descobrir a causa da enchente, o bolha será de grande ajuda. E o seu último desejo é... O Nananeném. Um desejo musical. Ele sabe um monte de canções de Ninar. Legal! Mas eu não sei se alguém precisa tirar uma soneca. Talvez você precise depois de todo o trabalho. Obrigada, Zee. Vamos lá, desejos. Vamos acabar com a enchente. Nós somos gatonetes. Nós não rimos durante o treino. Nós somos gatonetes. Não ronronamos durante o treino. Ah, tá legal. Sem rir e sem ronronar. Legal. Vera! Vera, olha pra mim! Mais uma vez. Uou! A erupção ainda está ativa. Muito bem, aumentador. Você tá pronto? Zip, zap, zupe! Eu escolho você! Acorde, aumentador! Vem meu desejo conceder! Você pode aumentar um cogumelo pra acabar com a erupção que nem uma rolha de garrafa? Então, faça crescer! Uh-oh! Aí vem mais água. Funcionou! Obrigada, aumentador! Sim! Sim! Nós paramos a água aqui em cima. Mas ainda está inundando sua casa por baixo. Não se preocupem. Eu vou descobrir de onde a água está vindo. O que é que ele está fazendo? Ai, ele se rendeu aos poderes do espanador. Alguma novidade sobre a floresta? A menina chamada Vera está trabalhando para acabar com um problema envolvendo água. Vera? A minha Vera? Ela é ótima, né? Oh, ah... Eu não tenho ideia como... Eu nem gosto de espanadores. Ah! Ah! Até eu descobrir como parar a enchente na sua casa. Espero que essa caminha ajude você. Ah! Essa não! Pequenas erupções? Um monte delas! Estão indo direto para o Don Joe. Eu tenho que avisar o Bartobi. Eu sou invisível. Podem me ver? Sim. Seja uma sombra. Pense com uma sombra. Saquei. Ah! E agora? Ah! É água! Eu estou molhado! Eu estou todo molhado! Ah! 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 Bartobi! Aguenta aí! Ah! Vera! Você me salvou! Muito obrigada! Muito obrigada! Obrigadinha! Muito obrigada! Valeu! Como sabia que eu estava com problemas? Eu vi um monte de erupções vindo em direção ao Dojo. Mas você podia pará-las, certo? Você pediu ajuda aos desejos, não é? Sim! Então eu vou com você. Bartobi, eu tenho que lembrá-lo. Se você sair do Dojo, não poderá retornar. Eu sei. Mas eu preciso ajudar a minha amiga. De onde estão vindo todas essas erupções? O chão começou a tremer. Depois meu pé começou a tremer. E a água do rio começou a subir. O rio! Bartobi, é isso! Se o rio está subindo, talvez o problema seja dentro dele. Se eu puder ir debaixo d'água, vou encontrar a solução. Mas Vera, você não pode ir debaixo d'água. Eu posso com a ajuda dos desejos. Bolha, vem me ajudar. Bip, zap, zuf, eu escolho você! Acorde, Bolha! Vem meu desejo conceder! Ótimo dia para um mergulho, Bolha! Parece tudo normal por aqui. Onde a grande erupção começou. Então por que o rio está subindo tão rápido? Vamos olhar o outro lado. Ali, olha! Um pássaro-bola está com problemas. Está bloqueando a água. Com licença, pássaro-bola. Você está bloqueando a passagem da água. Você está preso? Eu posso tentar te ajudar? Calma, calma! Está tudo bem. Eu não queria te assustar. Você está com medo, não é? E eu acho que você incha quando fica com medo. Não estou certa? Para fazer você desinchar, eu preciso que você se acalme. Meu terceiro desejo! Nana Neném! Zip, zap, zup, eu escolho você! Acorde, Nana Neném! Vem meu desejo conceder! Nós precisamos de músicas calmas, Nana Neném. Pode nos ajudar? Olha! Você ainda parece preocupado Deixa eu cantar uma música Racha, racha, racha uma canção Eu vou cantar Pra você se acalmar Se esta canção você ouvir Logo, logo, logo irá dormir Você está livre, passarubola E o rio está fluindo de novo Você conseguiu, Nananeném Obrigada Hora de voltar pra mochila Vamos, bolha Vamos ver se as erupções já pararam A correnteza está muito forte Socorro! Não consigo sair Vera? Vera? Vera! Partilbi! Uou! Uou! Te peguei Partilbi? Eu tenho que te puxar Como no treinamento Eu consigo Partilbi! Tudo certo Obrigada, bolha Oi, fofinhos Sua casa está seca E é salvo novamente Nós conseguimos, Partilbi! Você foi maravilhoso Seus novos movimentos ninjas foram muito legais Você acha mesmo? Mas, mas o que eu fiz? Você não lembra de correr, pular e me puxar pra fora do rio usando apenas seu rabo? Você quer dizer que eu fui que nem um mestre gatonete? É, um gatonete E nós vimos tudo Vocês viram? Ah, desculpa ter deixado meu treinamento no dojo Mas eu tinha que ajudar a minha amiga Vera E se isso quer dizer que... Você fez a escolha certa, Partilbi Isso aí! Você fez o que um gatonete é treinado a fazer Usou a sua mente e o corpo pra ajudar a quem realmente precisa Por isso, na nossa opinião, você merece a sua faixa vermelha A minha? Faixa vermelha? Não! Essa é a melhor coisa do mundo todo Faixa vermelha, faixa vermelha, faixa... Partilbi E agora você é um verdadeiro gatonete Muito obrigado, meus mestres gatonetes Agora sua amiga está esperando Olha, Vera Eu sou um gato, faixa vermelha Ai, meu Deus, será que eu tô bem? Ai, eu tô bem sim Vera, vamos brincar Gato ninja ou não? Você ainda é o Partilbi que eu amo demais Um grande mistério, Barry Sim, quem está aí? Parece que alguém está com fome Ah não, minhas numberberries Ah, eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar Vera, eu achei uma Obrigada, Bartilbi Achei outra forma de torta, vossa albeda Ótimo, significa que teremos mais tortas numberberries para a primavera pé grande Primavera pé grande? Sim, os pés grandes quando acordarem do sono de inverno estarão famintos e eles amam numberberries Não consigo tirar Ah, finalmente Ultramassa de torta pronta Entregue especial, numberberries Bartilbi, você pode receber as numberberries? É pra já, vossa alteza É pra já, vossa alteza Obrigado As numberberries estão aqui E agora não estão mais A cesta está vazia Vazia? Eu não entendi A cesta estava cheia e do nada, ouve, ficou vazia Ah, olha só Pelo menos tem uma numberberry restante Olá, bellizinha Hum, e o cheiro é maravilhoso Oxe, chocante Alguém levou minhas numberberries Temos um mistério em nossas mãos Não se preocupe, Rei Arco-Íris Vamos achar suas berries desaparecidas Vamos rastreá-las Porque a detetive Vera e o detetive Bartilbi vão cuidar do caso Nós vamos? Ah, sim Quer dizer, nós vamos Esplêndido Boa sorte Detetives Detetives, nós somos detetives É... Vera, o que são detetives? Eles solucionam mistérios achando pistas e as seguindo Só precisamos achar a nossa primeira pista Pista Hum, o que é isso? Peraí, deixa eu ver Fofa de numberberry, nossa primeira pista Uma pista grande e molhada, não acha? Isso são pegadas, Bi Hum, quem levou as numberberries, deixou elas caírem E pisou em cima delas Fechando enormes pegadas de berries ao fugir Nós resolvemos o mistério Ótimo, posso encher minha mão primeiro? Ainda não, Bi Pois cadê as berries? Ah, 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 é Vamos seguir as pegadas As pegadas acabaram aqui Então é melhor a gente se separar e procurar por mais pistas Mais uma pista Uma poça roxa Deve ser de numberberries Ah, é só uma poça de picolé Aham, tá bom E quando foi a última vez que você comeu numberberry? Admita, você ama numberberries? Não ama? Não ama? Não ama, Bi Ah, por que você tá gritando? Eu tô? Desculpa Tá bom Os ônibus talvez irão te responder se você não gritar Olha Mais pegadas Uau, eu sou ótimo nessa coisa de detetive Oi ônibus Você viu o passageiro que deixou as pegadas de numberberries? Não, não vejo quem embarca Mantenho meu olho na estrada Mas lembro de escutar pegadas molhadas na última viagem Outra pista Você se lembra de algo a mais? Ah, o passageiro ficava dizendo Não, não, não Mais uma pista Você poderia nos levar para onde ele desceu? Claro Estou indo naquela direção agora Podem subir Obrigada Obrigada De nada E boa sorte Cestas? Eu amo cestas Olha, eu tô em uma Agora estou em outra E essa aqui é melhor E essa aqui? Ou essa aqui é melhor do que essa? Olha, uma pista Você acha que as cestas estavam cheias delas? Bom, elas não estavam, mas Depois não estavam mais Nós tínhamos uma entrega Mas as berries desapareceram Então temos que mandar as cestas de volta lá pra cima Bartleby, será que o ladrão de berries levou essas berries também? Se foi, isso é mais Uma pista Que tal se pegarmos uma carona com essa cesta vazia? Tudo bem São verão E vai, Tobi E como a gente vai chegar lá? É... é verdade Uou! A ilha da colheita Olha aquilo De novo não Que houve fazendeiro, moça Cara As Lombombears Se foram E eu acabei de voltar na ilha Berry E a colheita inteira Desapareceu A colheita inteira? Bom, quase toda Mas ainda tem uma cesta restante De novo não Todas as Numbombears se foram Agora o que os pés grandes vão comer? Eles vão comer tortas de Numbombears Porque nós somos detetives E vamos encontrá-las Ei, Vera Nós não temos mais pistas O que nós faremos? Hum... Acho que precisamos da ajuda dos desejos Para pegar esse ladrão de berries Felpudo! Oi, Felpudo Para a árvore dos desejos, por favor Mais rápido, mais rápido Obrigada, Felpudo Ah, Zee? Oi, Vera Oi, Bartobi O que você está fazendo, Zee? Estou procurando pelo escondedor Um desejo que se camufla Ele pode estar em qualquer lugar E eu não consigo achá-lo Nós vamos te ajudar, Zee! Vera, cadê você? Essa foi boa, escondedor Obrigada Obrigado O que traz vocês aqui? Um ladrão de berries Todas as berries do reino sumiram E é a primavera pé grande O quê? Isso é terrível É mesmo Então eu e o Bartobi Somos detetives E seguimos as pistas Com as enormes pegadas de berry Nós estamos tentando achar o ladrão de berries Mas... Nossas pistas acabaram Venham, sentem-se Vamos pensar sobre isso Como os detetives geralmente acham pistas? Bom Eles olham Ouvem E cheiram Ah, Bartobi Preciso de um desejo Que me ajude a ouvir melhor E um que me ajude a cheirar melhor A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera Está na hora de conseguir seus três desejos Estou pronta Árvore dos Desejos Árvore dos Desejos Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder Conceder sim Três desejos conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Poderes mágicos Que grupo de desejos engraçado O que diz a enciclopédia sobre o poder deles? Seu primeiro desejo é o cheirador Ele consegue sentir cheiros que nem a gente consegue O cheirador Tenho certeza que ele vai me ajudar a cheirar novas pistas O ouvidor tem um ótimo ouvido Consegue ouvir até uma grande distância E reproduzir o som para você Talvez a gente consiga ouvir o ladrão de Berries E segui-lo até encontrarmos E seu terceiro desejo é o aumentador Ele consegue fazer qualquer coisa que você quiser crescer Ótimo Obrigada, Zee E obrigada, Árvore dos Desejos Por seus desejos conceder Vai encontrar pistas e capturar o ladrão de Berries De volta à Ilha da Colheita, seu puto Obrigada, Felpudinho O quê? Desejos com brilhinho? Você machucou o dedinho? Não, eu disse Obrigada, Felpudinho Tá muito barulho aqui, né? Vamos ver se o ouvidor consegue achar alguma pista com todo esse barulho Zip, zap, soup Eu escolho você Acorde, ouvidor Bem, eu desejo conceder Tá ouvindo, ouvidor Adoro dizer isso Definitivamente amplificado Vamos tentar para cima Dessa vez, não Ainda não conseguimos nenhuma pista Vamos tentar de novo? Aham É isso, é isso Nham, nham, nham Esse é o barulho que a gente ouviu Ouvidor, vamos seguir esse barulho Você vai por ali, eu vou por aqui Eu vou por ali, quer dizer por aqui Eu consigo te ouvir, ladrão de berries Um pé grande Atrás dele Uau, esse lugar é incrível Ei, Vera, posso fazer minha próxima festa de adversário aqui? Ah, uau Partalpy, você está procurando ou brincando? Ele ouviu alguma coisa, vamos lá Para onde o ladrão de berries foi? Você não consegue ouvir nada? Ele parou de fazer barulho Obrigada pela ajuda, ouvidor Uma cesta Espera, Partalpy Cestas vazias não são legais, Vera? E é isso A cesta está vazia porque o ladrão de berries comeu todas as berries É por isso que o ouvidor não escuta mais nada Então, se a cesta estava nessa estrena Isso quer dizer que o ladrão de berries voltou para o... O chão Uau, viu? Eu sou um bom detetive Eu te disse, eu disse para todos Olha, pegadas de berry novamente Vamos seguir as pegadas Pegada 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 Ah, sumiram de novo Detetives nunca desistem Nós olhamos, ouvimos e... Cheiramos Nós cheiramos as pistas também Tá bom, eu não sou um cachorro com um bom olfato Mas, felizmente, eu sou um gato com uma boa aparência De nada Sentiu algum cheiro? Na verdade, eu sinto o cheiro de Namobel e por aqui Mas o cheiro não é forte o bastante para eu saber dizer para onde ele foi Nós temos um desejo que pode nos ajudar Cheirador, prepare-se! Vip, zap, zoop, eu escolho você! É só o de cheirador! Bem, meu desejo conceder! Isso faz cócegas! Cheirador, você pode sentir o cheiro das Namobel para a gente ir atrás dele? Uau, o cheirador tem um super olfato! Ahá! O ladrão de berries! Te pegamos bem no flagra! Então, cadê o resto das berries? E por que você roubou todas elas? Ah, Bertoltby! Vera, por favor, estou questionando o nosso suspeito e eu não estou gritando Só para constar Ele não é o ladrão de berries! Olha o tamanho das patas dele! São bem menores que as que vimos antes! Mas, 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 mas ele está comendo berries! Esse fofinho provavelmente achou uma berry no chão e parou para comê-la! Ah, ele é tão fofinho! Tá bom, ele pode não ter roubado as berries Mas provavelmente viu quem roubou! Você está certo! Você viu alguma criatura com patas grandes e comendo berries passando por aqui? Ou indo por ali? Ah, será que você poderia mostrar para onde ele foi? Obrigada! Cheirador, consegue sentir algum cheiro naquela direção? E vamos seguir as pistas novamente! Aproveite sua berry, fofinho! Será que viramos errado em algum lugar em vez de seguir o lado certo? Eu acho que sim! Só estou vendo esse grande pedregalho! É aquele barulho de novo! Pés grandes! Muitos pés grandes! Comendo muitas dumbleberries! Agora, chamamos os ladrões de berries! O que vamos fazer, Vera? Com licença, pés grandes! Mas essas, numbleberries, bom, não pertencem todas a vocês! Eu acho melhor irmos embora! Essa não... Eu sou um gato ninja e não uma dumbleberry! Pegar coisas sem pedir não é certo! O rei arco-íris e o fazendeiro moço, eles estão chateados com o que fizeram! Saudade, rei! Saudade? Rei arco-íris? Você está com saudade do rei arco-íris? Você fala pé-grandês? É a coisa mais maluca que eu já ouvi! Sim, eu falo um pouco de pé-grandês! Olha! Eu já falei que eu sou um gato ninja! Eu não sou um bebê pé-grande! Muito obrigado! Ai, me põe de chão! Rei arco-íris, está me ouvindo? Vera! Que bom que você me ligou! Você encontrou-me as dumbleberries? Sim, mas... Eu acho que você deveria vir para a caverna dos pés grandes agora! Estou a caminho! Muito obrigada! Parece que meus amigos pés grandes acordaram mais cedo! Tão cedo que as tortas de dumbleberry não estavam prontas ainda! E sem tortas, eles devem ter ficado muito famintos! Muito bem, detetives Vera e Bartleby! Vocês resolveram o caso! Ah, eles estão tristes! É, eles estão tristes por terem comido as berries do reino! E eu também! Estou triste também! Não se preocupem, meus grandes amigos! Nós entendemos agora! Obrigado! Mas e se eles acordarem mais cedo na próxima primavera? E se não tiver nenhuma torta de numbleberry? Rei arco-íris, acha que eles farão isso de novo? Azul safira! Terra, isso é um problema! Alguma ideia? Eu tenho uma! Uma bem grande! Ah... Ah, mamãe pé grande? O bebê quer mais berries! Pés grandes! Vocês vão passar de comedores de berries para plantadores! Nós vamos ensiná-los a plantar suas próprias numbleberries! Oh, 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 oh! Isso é uma ótima ideia! Oh, 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 oh! Vai levar algum tempo! Hora de usar o meu último desejo! Zip, zap, zoop! Eu escolho você! Acorde, aumentador! Vem meu desejo conceder! Aumentador, vamos fazer dessa mudinha uma grande planta! Um grande pé de numbleberries! Uou! Uou! Hora de plantar, aumentador! Uou! De nada! Agora é só plantar mais algumas mudas e vocês terão numbleberries prontas para a primavera pé grande! E o que é melhor que numbleberries? Dota-se numbleberries! Uou! Uou! Bom trabalho, Rei Arco-Íris! Sabe que somos seis, né? Você tá com fome de novo, Bartobi? Resgate arco-íris! Uh-huh! Uh-huh! Uou! Uh-huh! 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 Oi, mãe! Uh-huh! O dia do arco-íris sem fim finalmente começou! Eu queria mesmo que o dia não tivesse fim! Consegue imaginar um carnaval arco-íris o ano inteiro? Uh-huh! Eu acho que o arco-íris que nunca tem fim, Bartobi! Não o dia! Hum... Por onde começamos, Bi? Essa é fácil! Café da manhã! Ah, ah... Yummy, yummy! Hum! Azul, verde, vermelho, amarelo... É, tá tudo aqui! Uau! Bartobi, olha! Tá acontecendo! Uau! 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 Feliz dia do arco-íris sem fim! Tá legal! É... e agora? Ah, vamos no espaguete arco-íris dos pés grandes! E que tal a montanha arco-íris? Posso sugerir uma visita ao Museu das Aventuras Delirantes da Tilly Dally? Ei, arco-íris! Feliz dia do arco-íris sem fim, Vossa Majestade. Pra vocês também, Vera e Bartleby. Então, que negócio é esse de Museu de Refrigerante da Ding Dong? O Museu das Aventuras Delirantes da Tilly Dally está cheio de maravilhosos tesouros de reinos do mundo inteiro, como este Zucalelê. Minha grande amiga, a Tilly Dally, deu pra mim. Você conhece a Tilly Dally? A grande exploradora? De fato. Ela é uma das minhas mais queridas amigas. Nós dois amamos música. Então, ela sempre me traz um instrumento de presente das suas incríveis aventuras. Podemos conhecê-la? Vera, não. Tilly Dally saiu em uma jornada para encontrar um instrumento mágico no fim do arco-íris sem fim, ano passado. Ela já tá fora há um ano. Isso sim, quer gostar de uma aventura. Parando pra pensar, de fato, ela já está fora há muito tempo. Até mesmo para a Tilly Dally. Temo que ela possa estar perdida. Perdida? Nós temos que encontrá-la. Margaridas magentas. É perigoso demais, Vera. Qualquer um que cruze o arco-íris sem fim deve estar preparado para encarar de tudo. E deve retornar antes do pôr do sol. Se tem alguém que pode encontrar e trazer a Tilly Dally de volta, somos eu e o Bartobi. Muito bem. Mas lembre-se, ao pôr do sol, o arco-íris sem fim irá desaparecer até o próximo ano. Vamos nos mover no estilo gatunete. Né, Vera? Mas antes de começarmos, precisamos da ajuda dos desejos. O Felpudo! Obrigada, Felpudo. Prometo que voltará a tempo para o próximo passeio. Para a Árvore dos Desejos, por favor. Tudo bem, Desejos? Do começo. Desejos musicais! Vera, Bartobi, vocês gostam de jazz? Escutem só isso. Adoraríamos ouvir-se, mas estamos com pressa. É, nós temos que chegar no fim do arco-íris sem fim. Para encontrar a Tilly Dally. A grande exploradora? Se bem me lembre, ela não retornou da sua última expedição. Pois é, por isso que vamos atravessar o arco-íris para encontrá-la. Mas, Vera, vocês terão que voltar até o fim do dia. Senão, ficarão presos do outro lado. Por isso a nossa pressa, Zee. Mas vai ficar tudo bem desde que a gente tenha os desejos certos. Com certeza. Vamos sentar? E pensar a respeito. Tá legal, Vera. Como a Árvore dos Desejos pode ajudá-la? Bem, talvez a Tilly Dally não tenha voltado por ter ficado presa. Ou porque precise de alguma ajuda. Temos que estar preparados para qualquer coisa. Claro. Vocês não sabem o que vão encontrar no fim do arco-íris. Nós ainda não sabemos. Mas a Árvore dos Desejos sempre nos dá os desejos certos. Então caberá a mim descobrir como usá-los. Você sempre descobre, Vera. A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera. Está na hora de receber seus três desejos. Estou pronta. Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos. Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim. Três desejos para mim. Conceder, conceder sim. Poderes mágicos para mim. Poderes mágicos para mim. Mas que grupo fantástico de desejos. Vamos ver o que a Enciclopédia dos Desejos tem a nos dizer. Este é o Assoprador. Ah, Assoprador! Esse desejo é sensacional. O Assoprador pode assoprar bem forte, lançando uma rajada super forte de ar. Mal posso esperar para te ver em ação, Assoprador. O que temos a seguir? Ah, sim. Esse é o Esmagador. Esmagador! Como você sabe, o Esmagador é um desejo esmagador. Ele adora amassar e esmagar o chão. É bom vê-lo novamente, Esmagador. Não sei quando vou precisar da sua ajuda, mas eu sei que a sua ajuda vai ser esmagadora. Esmagador! E por fim, nós temos o Rodinha. Ele é um desejo super raro. O Rodinha tem o poder da aderência. Ele pode te ajudar a andar em superfícies bem escorregadias. Incrível! Fico feliz que esteja com a gente, Rodinha. Rodinha! Vocês três estão prontos para uma aventura no arco-íris sem fim? Suzy, pisar na mochila, já podem entrar. Obrigada, Zee. Nós voltamos logo. Estou contando com isso. Obrigada, Felpudo. Já pode voltar para o carnaval. Vamos andando daqui. É, vai ser bom para esticar as pernas um pouquinho. Afinal, não deve levar tanto tempo para chegar no fim do arco-íris sem fim. E aí? Não deve levar tanto tempo para chegar no fim do arco-íris sem fim. Não deve levar tanto tempo para chegar no fim do arco-íris sem fim. Ah, Vera, quando é que a gente vai chegar no fim desse arco-íris sem fim? Não acredito que a Jilly Dahlia andou toda essa distância sozinha. O que será que ela queria encontrar? Espero que a gente encontre uma fonte enorme de suco zazune. Hum, bem geladinho, cheio de cubos de gelo e... Uma bifurcação. É, acho que um canudo seria mais útil para o nosso suco zazune, Vera. Não, uma bifurcação no arco-íris. Olha! Para qual lado devemos ir? Deixa comigo, Vera. A minha cauda sempre sabe qual lado seguir. Para aquele lado. Por que a sua cauda escolheu aquele caminho? Simples. O outro caminho tem escadas. Mandou bem, cauda. Vamos lá. É, daqui para frente teremos um caminho tranquilo e sem problemas. Não é, Vera? Uh-oh. Por que fez oh-oh? Eita. Vai ser tipo andar na corda bamba. Só temos que andar bem devagar e com firmeza. Uou! Te peguei, Vera. Ufa, obrigada. Isso é mais difícil do que eu pensei. Ah, não para um gatonete faixa preta. Veja como eu faço e repita tudo o que eu fizer. Viu, Vera? Mole, mole que nem Maria mole. Oh, 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 oh! Aguanta firme, Bi. Te peguei. Ufa. Você está bem, Bartol, Bi? Por enquanto, sim. Mas não sei se eu vou continuar assim por muito tempo. É bem alto. Isso pode dar certo, se trabalharmos juntos. Eu seguro você e você me segura, Bi. Está legal? Está legal. Deixa comigo. Calma. Devagar. Devagar. Isso aí, vamos nessa. Você consegue, Vera. É só não olhar para baixo, porque estamos muito alto. E não vai querer ficar tonta. E muito menos pensar em cair, porque seria tipo... Não posso nem olhar. Pronto. Quê? Já chegamos. Conseguimos. Conseguimos. Graças ao trabalho em equipe. Obrigada, Bi. Não teria conseguido sem você. Olha só. Estamos quase no topo do arco-íris. É. Agora nada nesse arco-íris vai nos impedir de encontrar a... Acho que eu falei cedo demais. É melhor corrermos para não ficarmos presos naquela tempestade. Com licença. Oi. Nós precisamos muito mesmo passar para o outro lado do arco-íris. Pode, por favor, nos deixar passar? Oh, você está cheia demais de chuva para se mover? O que vamos fazer, Vera? Não dá para passar por dentro de uma nuvem de tempestade. Um movimento errado e... Nada que o poder dos desejos não possam resolver. Hora do meu primeiro desejo. Zip, zap, zoom. Eu escolho você. Acorde, assoprador. Vem meu desejo conceder. Oi, assoprador. Vê aquela nuvem de tempestade na nossa frente? Ela está presa no arco-íris e precisa da nossa ajuda. Vamos dar um empurrão com o seu sopro super forte. Tá legal, assoprador. Inspire. Inspire. Atopre. Olha, está... Fazendo cócegas. Mais uma vez, assoprador. De nada. Valeu por não fritar a gente. Ótimo trabalho, assoprador. Agora volte para a mochila. Uou! Tome cuidado, Bi. Está bem escorregadinho. Uou! 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 Vera, sei que vai soar bem engraçado, mas a gente não tem nenhum freio! Uou! Uou! Preparar para o posto forçado! Uou! 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 Saílha! Olá! Dili Dali! Você está aqui? Escuta! Você ouviu um tic-tic-tic? Você tem ouvidos de gato, Vera! Eu acho, acho, acho que esse tic-tic-tic está vindo daquele lado! Bartleby, olha! É ela! Dili Dali! Oh! O quê? Minha nossa! Estão perdidos? Não! Viemos procurar você! Eu sou a Vera e esse é o Bartleby! Somos amigos do Rei Arco-Íris! Banjos são titantes! Qualquer um que seja amigo do Rei Arco-Íris também é meu amigo! Bem-vindo ao fim do Arco-Íris! Como é bom te ver aqui! Agora ou sim, venha ver com esses sojos de bebê! O preparar e assoprar... Não! Alguma coisa está errada! Minha flauta está quebrada! Será que pode me ajudar? Pra essa peça eu retirar! Vou preparar e assoprar... Não! Alguma coisa está errada! Minha flauta está quebrada! Fiz tim-tim-tim-tim-tom-tom-tom! Mas essa pedra está entalada! Esse som não é comum! Parece que eu soltei um... Uhul! Bravo! Isso foi muito legal! O Rei Arco-Íris teria adorado essa música! Oh, Rei Arco-Íris! Eu sinto muita falta do meu amigo! Já faz um ano que eu não o vejo! Não conseguiria ficar longe da Vera por tanto tempo! Mas é o seu dia de sorte! Porque ele nos mandou numa missão para encontrá-la e levá-la para casa! Não seja boba, minha pequena instrumentista! Não estou perdida! Eu decidi permanecer aqui! Eu estava colhendo estes cristais mágicos para fazer uma flauta casufa para dar de presente ao Rei Arco-Íris! Mas eu não consegui encontrar o último cristal! Então não finalizei a flauta! E eu não vou sair daqui sem esse cristal! Que tipo de amigo eu seria se desse a ele um presente incompleto? Eu estou achando que a Jilly Dally não pretende ir embora tão cedo! Viemos aqui para resgatar a Jilly Dally! E não vamos voltar para casa sem ela! Então é melhor nos apressarmos, Vera! O sol vai se pôr em breve! E eu, você e a Jilly Dally vamos ficar presos aqui até o próximo dia do Arco-Íris sem fim! Tá legal! Já que a Jilly Dally não quer ir embora sem o último cristal... Talvez a gente possa ajudá-la a soltá-lo! Hora do meu segundo desejo! Zip, zap, zoo! Eu escolho você! Acorde, esmagador! Esmagador! Vem meu desejo conceder! O esmagador! Preciso do seu super poder esmagador para soltar um cristal que está preso! Esmagador! Atenção, pessoal! Cuidado! Pelas batidas das castanholas! O que foi isso? O esmagador vai te ajudar a retirar o cristal! Jilly Dally, se eu fosse você, eu não ficaria no chão! Suba a bordo! Tá legal, esmagador! Tá legal, esmagador! Hora de bater, bater e bater! Ei! Toma! 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 Ta guai! Oh! Bela batida, Esmagador Agora volte para a mochila Esmagador Nossa, está fazendo o arco-íris brilhar Este é o poder dos cristais arco-íris Este não é o presente perfeito para o rei arco-íris O rei arco-íris vai adorar, Jelidale E vamos entregar a flauta para ele hoje, não é? Tipo, antes do sol se pôr O sol já está se pôr Quando o sol se pôr, não teremos mais um arco-íris para voltar para casa Vamos lá, vamos embora daqui Só que é inclinado demais Não para as minhas garras agarradoras de arco-íris Me lembra de afiar as minhas garras na próxima Existe outra forma de sair daqui, Jelidale? Oh, eu deixei para pensar nesse detalhe depois que eu pegasse o cristal Então quer dizer que estamos presos aqui até o próximo dia do arco-íris sem fim? Veja pelo lado positivo Nós terminamos a flauta caçupa O quê? Eu não trouxe nenhum biscoito fissipuff comigo Não! Ainda tem tantos sabores de biscoito fissipuff para eu experimentar Não se culpe, Bartolby O arco-íris está escorregadio É isso! Tenho o desejo perfeito para superfícies escorregadias É a hora do meu terceiro desejo Zip-zap, Zul, eu escolho você! Acorde, Rodinha! Vem meu desejo conceder! Oi, Rodinha! Precisamos da sua ajuda para chegar ao topo daquele arco-íris super escorregadio Rodinha! Manda vir, Rodinha! Vamos lá, subam a bordo! Então, temos que correr o mais rápido que pudermos Está funcionando! Por que o arco-íris está piscando? O sol está se pondo! O tempo está acabando! Mais rápido, pessoal! Mais rápido! Chegamos no topo do arco-íris! Sem mais subidas Daqui pra frente vai ser só descida! Não! Eu consigo ver o reino arco-íris! O arco-íris está desaparecendo! A gente não vai conseguir! Jilly Dally, a sua flauta é casufa Pode tocá-la para manter o arco-íris brilhando? Pode apostar que sim! Uou! Eu nunca devia ter os deixado subir no arco-íris! Ah, novem cinzentas! Sinto tanto a falta deles! Espere, será que... É tarde demais! O arco-íris se foi! Essa não! Essa não! Tô achando que o ponto não vai ser legal! Felpudo! Pelos batuques do tamborim, você me salvou! De todas as coisas macias que eu queria, você é que mais amo! Você é o melhor! Obrigada, Felpudo! Eu sempre soube que podia contar com você! E com você também, Rodinha! Rodinha! Já pode voltar para a mochila! Pelos abanetes roxos! Tilly Dally! Ei, arco-íris! Senti tanto a sua falta! Estava preocupado com você, velha amiga! Desculpe ter demorado para retornar, mas eu não podia voltar para casa sem um presente especial para você! Bela fúcsia fantástica! Uma flauta casufa! Mas, Tilly Dally, por mais que seus presentes sejam maravilhosos, não há presente maior do que você aqui! Ah, Rei Arco-Íris, você tem razão! E agora eu tenho dois novos amigos que se importam tanto comigo que foram até me resgatar! Desculpe ter feito vocês perderem o dia do arco-íris sem fim! Bom, não o dia inteiro! Chegaram a tempo para o gran finale! Azul turquesa e vermelho carmesim! Que os céus se iluminem para vocês e para mim! Vai começar a melhor parte do dia do arco-íris sem fim! Que a noite brilhe com sua luz maravilhosa! E que os amigos tenham todos uma noite gloriosa! Peraí, o trocador! Ufa! Bartolby, pode me passar um pote de flores vazio, por favor? Vocês não são o Bartolby? Bom trabalho, pequenos ajudantes! Onde será que o meu grande ajudante Bartolby foi? Ai, biscoitos fichipof! Ah! Está chovendo! A chuva molhando e o Bartolby roncando! Será que você esqueceu que dia é hoje? É dia de dormir na grama? Não! Descovar as minhas pelas? Não! Comer um lanche grandão? Não, bobo! Hoje vamos ajudar a Griselda com o jardim dela! Uau! Eu, peraí! Fique onde está! Onde pensa que vai com a flor da fera? Está tudo bem, Bi! Vou dar umas flores para a Griselda colocar no jardim dela! Ah, isso é tão legal! Tá bom, cheque de papo! Vamos pôr as flores no carrinho e levar para a Griselda! Uau! Mas o que foi isso? Uuuuh! É algum tipo de cristal! Tem cheiro de hortelã! Hum, que tipo de cristal tem cheiro de hortelã? Hum, talvez a gente descubra depois que limpar o cristal um pouquinho! Alguma coisa está acontecendo! Não faço ideia do que aconteceu! Não sei, mas acho que esse cristal fez a sua bola de suco mudar de lugar com aquela pá! Uau! Quem diria! Acabamos de encontrar um verdadeiro cristal trocadeiro! Trocazilho! Trocamateiro! Trocador! Trocador! Essa foi boa, é! Foi isso mesmo que eu disse! Já tinha visto algo tão incrível assim! Pense só em todas as coisas que poderíamos trocar! Ela pegou a minha bola! Ele pegou a minha bola! É, somos amigos de novo! Uau! Incrível! Deixe-me tentar, deixe-me tentar! O que aconteceu? Eu não sei! Você sou eu? E você é um gato extremamente bonitão! O trocador trocou a gente de corpos! Não posso ser um gato! Mas e eu aqui? Como posso ser humano? Ou uma menina? Eu não sei ser nenhum dos dois! Temos que desfazer isso! Como consegue segurar as coisas com essas patas? E pra que esses dedos servem? Tudo que eles fazem é fitar-se de cheiro! Quando vocês vão vir aqui pra me ajudar com o meu jardim? Os grismos estão arruinando tudo! Me ajude, Vera! Ela acha que você sou eu! Diga alguma coisa! Tipo o quê? Espera! Quem disse isso? Ah! Espera! Vem cá, vem cá! Estamos a caminho! Nos vemos em breve! Ufa! Estamos a caminho! Vera, não podemos ir na Griselda desse jeito! Nós temos que ir! Prometi que ajudaríamos! Pegue o cristal e vamos tentar dar um jeito nisso lá! Ai, ok! Mas assim que chegarmos lá, eu quero ser um gato de novo! Ai, não sei como vocês conseguem viver sem pelos! Eu tô congelando! Coloquem o banco onde o arbusto está e o arbusto onde está o banco! Não, não! Não ficou tão bom! Podem colocar onde estavam! Ok! Vamos tentar destrocar os nossos corpos antes de falarmos com a Griselda! Ufa! É muito difícil pegar qualquer coisa com essas patas! Quem está aí atrás? Essa não! Ela tá vindo! Ela sabe que estamos aqui! É, ela sempre sabe! Olá! Oi, Griselda! Vera! Bartobi! Suas vozes estão estranhas! Tanto faz! Tudo que está aqui, deveria estar lá! E tudo que está lá, deveria estar aqui! E Vera! Vera! O que está fazendo? Ah! É que minhas mãos estão sujas de... Comer doce! Tá legal! Hum! O que é isso? Surpresa! Oi! Muito gentil da sua parte, Vera! Um cristal! Ele tem cheiro de hortelã! Ele vai ficar lindo no centro do meu jardim! Oi! Vera, temos que pegar o trocador de volta! Por que você não disse que não era um presente? Se eu falasse alguma coisa, ela descobriria que trocamos de corpos! Crismo! Ponha isso no topo do chapariz e seja rápido! É a nova obra de arte do jardim! Eu quero os crismos tomando conta dele! Ui! Esse negócio de jardinagem é cansativo! Hora do meu sono de beleza! Ah! E eu quero o cristal brilhando para que eu possa ver o meu rosto nele! Então eu quero que seja polido a cada segundo! Obrigada! Polir o cristal? A cada segundo? Crismo! Não! Ou você vai... Trocar as coisas! Crismos! Preciso muito pegar esse cristal de volta! Mas está tudo se trocando! Temos que parar todas essas trocas! Não tema! Esse gatuninho... Ah... Carota! Vai pegá-lo de volta! Ah... Bartleby? Eu não sei como continuar o ataque com esse corpo! Uau! Eu sou um gato! Eu posso saltar! Gato ninja, vai! Um espanador? Jogo sujo! Ah-ha! Sem garra! Sem garra! Zá! Ah! Por que humanos nunca caem de pé? Ah! Veja! Os peixes estão indo pra todo lado, Vera! Até pra se dar arco-íris! Ah! 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 Mostarda! Ah! 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 Minha casa! Ah! 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 Não temos como resolver isso sozinhos! Precisamos da ajuda dos desejos! Oh, Felpudo! Oi, Felpudo! Por favor, nos leve até a árvore dos desejos! Ah! Desejos sonoros, venham pra cá, por favor! E desejos saltitantes, vocês podem ir pra lá! Oi, Zê! Saudações, Vera e Bartolby! Estou trocando a posição dos desejos na árvore dos desejos! Ai, mais trocas! As coisas não podem mais ficar do mesmo jeito! Vera, tem alguma coisa errada com a sua voz! Ela está parecendo a do Bartolby! Ha-ha! Não, não! Minha voz está como sempre esteve, Zê! Ha-ha! 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 Os meus olhos estão vendo coisas! Os meus ouvidos estão ouvindo coisas! Oh, posso estar sonhando! Desejos, me acordem, por favor! Não posso dormir no trabalho! Obrigado, desejo saltador! Está tudo bem! Você não está sonhando! Bea e eu trocamos de corpos! É, a Vera achou um cristal estranho que batizamos de trocador! E ele nos trocou! E agora sou humano e ela um gato! Ah! Sinto falta de terpilos! Santa gravidade! Mas que problema enorme! Venham! Vamos sentar e pensar um pouco sobre isso! Como os desejos podem te ajudar? Bem, primeiro precisamos de um desejo que nos ajude a pegar o trocador dos grismos! A Griselda acha que a Vera deu pra ela de presente! Mas ela não deu! Oh, isso é bem estranho! Muito estranho! Mas também precisamos de um desejo que nos ajude a dar algo pra Griselda que ela goste ainda mais! E é assim que recuperar o cristal, você vai desfazer essa troca e fazer tudo voltar ao normal! Certo? Ah, não exatamente! Vimos os feixes do trocador se espalhando por toda a cidade arco-íris! Olha, caí de pé! Está na hora de conseguir seus três desejos! Espera! Foi a Vera que pediu os desejos! Mas no momento eu sou a Vera! A árvore dos desejos sempre saberá quem é a verdadeira Vera! Ela vai precisar da mochila de desejos! Ah, certo! Ah, ficou perfeito! Estou pronta! Árvore dos desejos! Árvore dos desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder! Conceder sim! Três desejos para mim! Conceder, conceder sim! Poderes mágicos para mim! Desejos para mim! Desejos para mim! Desejos para mim! Desejos para mim! Quer dizer, Vera! Vamos ver a enciclopédia dos desejos! O seu primeiro desejo é o... Cheirador! É um desejo farejador que tem um nariz muito poderoso, que fareja qualquer coisa! Se além de farejar ele também puder segurar as coisas, podemos usá-lo para transportar os objetos que mudaram de lugar! Deve ser um espirre tanto, eu acho! O seu segundo desejo é... O múltiplo! Um dos meus favoritos! Ele pode fazer cópias exatas das coisas! Não importa se você precisa de uma cópia ou de centenas de cópias! E no que fazer cópias? Como isso poderia me ajudar? O trocador! Eu poderia dar uma cópia para Griselda, então eu poderia pegar o verdadeiro! E o seu terceiro desejo é... Ah, sim! O olhador! O desejo avistador! Ele pode te ajudar a enxergar coisas que você não pode ver com seus olhos! Não sei no que um desejo avistador poderia nos ajudar! Mas tenho certeza que descobrirei na hora certa! Você sempre descobre, Vera! Obrigada, Zee! E obrigada, Árvore dos Desejos, por seus maravilhosos desejos conceder! Você é o melhor, Zee! Boa sorte, Vera Bartobi! Você também, Bartobi, Vera! Olá, Flores Magníficos! Olá, Abelha! Pelos demônios amarelos, agora eu sou uma abelha! Ei, é melhor praticar no zumbido! Ei! É melhor praticar no zumbido! Ei! 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 Ah! Iac! Pausa pro sorvete! Bi, temos que pegar o trocador primeiro, deixe pra depois! Ah, tá legal! Está na hora de pegá-lo e impedir que mais trocas aconteçam! Bip, cap, zu, que eu escolho você! Acalve, Múltiplo! Vem, meu desejo conceder! Você está pronto? Oi, Grismos! Eu preciso muito pegar o cristal de volta! Eu não vou levá-lo comigo, eu só quero fazer uma cópia! Perfeito! Gostaria de uma cópia do trocador, por favor, mas não copie o poder dele! Ai, uma princesa descansada é uma princesa feliz! Tá legal, pessoal! Vamos ver como estão indo as coisas com... Ah! O meu cristal! Essa não! Os cristais estão indo pra toda parte! O trocador real! Não deixe ele sumir! Vera! O que está acontecendo? Ai! Por que está chovendo cristais? Ai, meu nariz! Essa não, essa não, essa não! Eu quebrei ele! Ah! Eu sou um cachorro! Por que eu sou um cachorro? Eu sinto muito, Griselda! Por que está falando com a voz da Vera? Você e os seus grismos não deveriam ter ficado com o meu cristal! Ele é um trocador e ele troca as coisas! E pessoas! E gatos! Ele trocou os nossos corpos! Isso é muuuito estranho! Ah! Essa! Sou eu! Eu troquei de corpo com o meu fruquizinho! Ai! O que é isso? Isso! Isso! Está me perseguindo! Ai! Ah! O trocador! Temos que pegá-lo, Vera! Peguei! Eu não consigo segurá-lo com essas patinhas! Oh-oh! Essa não! Como vamos encontrar o trocador verdadeiro agora? Não se sinta mal, Múltiplo! Não é a sua culpa estar assustado! Você é um desejo e tanto! Não acredito que sou um cachorro! Um cachorro adorável! Mas um cachorro! Pro que não! Pose e graça! Seja uma princesa! Vamos lá, Bi! Temos que encontrar o verdadeiro trocador! Estou contigo, Vera! Esse não é o meu ponto! Está legal! As coisas estão parecendo bem trocadas agora! Au! De onde todas essas árvores vieram? Bartobi, olha! Eu encontrei! Ah, Vera! Uau! Parece uma brincadeira gigante de esconder e procure o cristal! Como vamos saber qual é o verdadeiro trocador com tantas cópias? Bem... Primeiro temos que reunir todos os cristais que estão espalhados! Está legal! Mas como vamos encontrar os cristais se não sabemos onde eles estão? Não precisamos vê-los! Só temos que farejá-los! Ah, sim! Eles têm cheiro de hortelã! Zip-zap-zup! Eu escolho você! Acorde, cheirador! Vem meu desejo conceder! Oi, cheirador! Preciso que você encontre todos os cristais onde quer que eles estejam! Eles têm cheiro de hortelã! Você pode farejá-los para a gente? Ei, o que é isso? Foi mal! Peguei! Estou ficando bom nesse negócio de usar dedos! Acho que pegamos todos! Obrigada, cheirador! Agora temos que descobrir qual deles é o trocador verdadeiro! Felizmente, eu tenho um plano! Vamos esfregar! Não! 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 Posso ajudar? Não, deixa comigo! Não! Ai, deu cãibra! Deu cãibra! Isso vai levar a vida toda! Cãibra de novo! Não! Nenhum desses cristais é o trocador! Talvez seja um daqueles! Tem que ter um jeito de descobrirmos qual é o trocador verdadeiro sem termos que polir todos eles! Vamos pensar sobre isso! O nosso último desejo é o olhador! Ele pode ver coisas que os olhos comuns não podem! Certo! O que o trocador tem que não podemos ver? Digital de patas! Deixei a digital da sua pata nele quando tentei agarrá-lo! Isso é o que o olhador deve procurar para encontrar o trocador verdadeiro! Essa é uma ideia super incrível! Vamos nessa! Vip zap zap, eu escolho você! Acorde, olhador! Vem, meu desejo conceder! Oi, olhador! Estamos procurando um cristal muito especial que tem uma digital de pata de gato nele! Está pronto para procurar? Onde está? Digital de pata de gato! Gata ninja vela! Vai! Bom controle da cauda! É como diz o ditado, Bi! A prática leva perfeição! Obrigada, olhador! A sua ajuda foi fantástica! Bom trabalho, Vera! Agora, nos troquem de volta! Rápido! Está legal, Bartobi! Bigode! Sem bigodes! Calda! Sem calda! Sentindo gato de autoconfiança! Sem calda! Estamos de volta! Estou tão feliz, Bi! Mas temos muitas coisas para destrocar! Vamos! Não podemos celebrar por um segundo! Tá legal! Dança de comemoração de um segundo! Tá legal! Vamos lá! Vamos destrocar o que o trocador trocou! Ai! Não faz sentido desperteçar todo esse conhecimento! Obrigada, Felpudo! Boa destrocada, Vera! Sacudir a cauda não tem mais graça! O cristal ficava tão maravilhoso no meu jardim! Eu não percebi que ele não era para mim! Boas notícias, Griselda Fruki! Você pode ficar com todas as cópias do cristal! Só não me peça para contar quantas são! Eu não sei contar tanto assim! Estroque eles, Vera! Rápido! Traga eles de volta! Ai, Fruki! Eu beijei um gato! Espera! A cauda se foi! Os dedos faltaram! Mobilidade para me curvar! Perfeito! Então, o que vamos fazer com o trocador, Vera? Bem, eu conheço o lugar perfeito onde ele não causará mais nenhum problema! Pronto! São e salvo! De volta ao chão! Tchau, tchau, tchau!